Música Ei, cansei, barguei minha mulher Das piranhas eu virei, das piranhas eu virei Ei, cansei, barguei minha mulher Das piranhas eu virei, das piranhas eu virei É porque eu tô enjoado, de tanta falação Falo o tempo todo, que eu sou cachorrão Desconfio a toda hora, que eu tô distraindo Até proibiu, de sair com meus amigos Eu já tô cansado disso, vou dar um basta de uma vez E o resultado, vou falar para vocês Quem tá enjoado da sua mulher, joga as tuas mãos pra outra e canta Ei, cansei, barguei minha mulher Das piranhas eu virei, das piranhas eu virei Ei, cansei, barguei minha mulher Das piranhas eu virei, das piranhas eu virei É porque eu tô enjoado, de tanta falação Falo o tempo todo, que eu sou cachorrão Desconfio a toda hora, que eu tô distraindo Até proibiu, de sair com meus amigos Eu já tô cansado disso, vou dar um basta de uma vez E o resultado, vou falar para vocês Quem tá enjoado da sua mulher, joga as tuas mãos pra outra e canta Ei, cansei, barguei minha mulher Das piranhas eu virei, das piranhas eu virei Ei, cansei, barguei minha mulher Das piranhas eu virei, das piranhas eu virei Ei, cansei, barguei minha mulher